E hoje é dia de fazer mais um desafio de comida! Já fizemos 24 horas comendo McDonald's, 24 horas comendo comida congelada e agora é o que, o que, o que? 24 horas comendo Burger King, dia de gordice! Dia de gordice, eu não sei o que é melhor, se é comer Burger King durante 24 horas ou comer McDonald's durante 24 horas. Já comenta aqui embaixo se você prefere Burger King ou McDonald's, qual lanche é o melhor? Comenta aqui embaixo e agora vamos almoçar, começar a tomar almoço, entendeu? Então bora lá, vem! Chegamos aqui no Burger King, faz tanto tempo que eu não como que eu não lembro mais o gosto da carne do Burger King. Ah, é melhor que quem? É melhor que McDonald's. Mas eu sei que é melhor que McDonald's. Ah, e olha só, já vai deixando seu like aí no vídeo, gente, que a gente traz mais desafios de 24 horas, ativa o sininho aí de notificação, não esquece! E compartilha esse vídeo no WhatsApp, lá no grupo da família, no grupo dos amigos também, compartilha! Então vamos lá pedir o lanche, que agora já tá super tarde e a gente precisa comer, então vamos lá! Acabamos de sair do Burger King e recebemos a notícia que não estão passando nem cartão de crédito, nem cartão de débito. Eu e o William, a gente tá sem dinheiro da bolsa, então a gente vai tentar achar agora um banco pra sacar dinheiro pra depois voltar aqui de novo, gente! Vamos lá! Não sabia que ia acontecer isso, sério! Conseguimos sacar o dinheiro, gente! Olha a vontade da pessoa de comer Burger King, sério! Agora a gente vai lá pedir o nosso lanche, que eu tô com muita, muita, muita fome! Ó, Burger King, por favor, me pague pela publicidade! Ó, eles têm aplicativo, gente, que você consegue pedir lanche mais barato, entendeu? Cupono de desconto, né? É, cupono de desconto, é muito legal, mas tem que baixar o aplicativo, a gente sempre pede por aqui. E sabe, mais barato os combos. Qual que a gente vai pegar, amor? Ó, eu achava esse daqui, ó, pra comer agora, é. É, dois combos, stacker triplo com batata, tudo, dá 20 reais cada um, é barato. Nossa, então tá, então vamos pegar esse. Uhum. You and I, we're always on the edge. We fight and make life at the same time. Would you break up just because I told you what I did last night? I recall the times you said you're sorry. But still, I'm not sure if you told us. But I don't care, it's all forgotten now. We're holy when we're touching, yeah. Holy when we're touching, yeah. Give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on with the butterflies. With the butterflies. Não podia faltar, gente, sobremesa, né? A melhor parte disso é almoçar e comer sobremesa. Eu peguei aqui, ó, um BK de Oreo. Eu amo Oreo. E a gente já encontrou aqui os lanches pra comer depois de janta. Porque o Burger King é longe da nossa cidade. Então a gente já fez aqui as comprinhas. Chegamos do almoço e sabe o que eu fiz, gente? Adivinha, eu dormi. Sério, eu cheguei em casa, já capotei, tava com muito sono. E agora são sete horas da noite. Agora é o nosso jantar. Nem tomei café da tarde do tanto que eu comi naquele Burger King, gente. No vídeo do McDonald's eu não comi tanto igual no do Burger King, tá? Agora vamos jantar que eu tô morrendo da fome. Vamos lá. E eu pensei, eu pensei, o que será que a gente janta? Burger King. Burger King de novo. A gente comprou meio dia o lanche, tá frio. Vamos tentar esquentar esse nugget. Olha só, gente, compramos nuggets. Vamos tentar esquentar ele na airfryer pra ficar crocante, que ele tá bem mole. E compramos também, olha, olha, dá. Hambúrguer. Esse é diferente do almoço? É o Whopper, esse é um diferente, é gostoso também. Tá cheiroso. A gente vai esquentar ele também. Ó, colocamos o nuggets na airfryer, olha só, ficou bem crocantezinho. Parece que acabou de sair do forno. Nossa, tá muito crocante. Airfryer é vida, né? Não. Melhor que o McDonald's. Bem melhor. Porque eu lembro que no vídeo do McDonald's, o lanche da noite, tava já com gosto de plástico. É, já tava bem. Era meio estranho. E esse do Burger King. Tá bom, vamos ver. Olha, que grande, né? O tamanho do Whopper. O tamanho. Gente, assim fica fácil gravar vídeo. Aquelas, né? Eu ainda não passei mal. Vamos ver se eu vou passar mal depois. Amanhã, no caso, né? Ó, o cheiro tá bom. Vamos ver. Um, dois, três e... Não é igual, tipo... Feito na hora. Feito na hora, né? Mas tá gostoso, sim. Só que vai ser tenso tomar café da manhã. Isso aqui de café da manhã vai ser muito tenso. Só lembrando que a gente compra os lanches e requenta em casa, porque como a gente mora longe do McDonald's e do Burger King, fica inviável a gente ir toda vez lá pra comprar. É, porque o McDonald's e o Burger King era em outra cidade. Então a gente teria que ir até a outra cidade, vai levar uma hora e pouco. Então a gente já compra tudo e requenta. Tipo isso. Vamos ver. Prova você. O cheiro tá bom. Não, o Whilia, pra tu, tá bom pro Whilia. Gostoso? Beleza. Esse aqui tá uma delícia, gente. Esse nuggets. Nossa, tá muito gostoso. Tá bem melhor que o McDonald's. Olha só. Tá bem melhor que o McDonald's, né? Também achei. E quando eu comi McDonald's por 24 horas, eu fiquei muito mal, assim, do estômago no outro dia. Então amanhã a gente vai ver se eu vou ficar mal do estômago de novo, né? Mas, assim, ó. O gosto tá muito melhor do que o McDonald's requentado, sabe? Tá muito uma delícia. E o lanche está, está, está comido! Foi fácil, gente. Almoço e jantar, ó. Aprovado. Foi muito fácil. Agora eu quero ver. Eu quero ver amanhã o café da manhã. Porque café da manhã salgado pra mim é muito tenso. Porque eu amo comer café da manhã doce. Então vai ser tenso. Mas vamos lá, então. Boa noite e até amanhã. Fui! Bom dia. Bom dia, meu amor. Ai, bom dia. Nossa, gente, que dia nublado gostoso pra dormir. Sim, tá muito escuro o quarto. Meu Deus, até a Chanel tá dormindo capotada. A Chanelzinha tá aqui, ó. Bom dia, meu pincelho. Bom dia. E aí, vamos comer o último lanche do desafio? Vamos! Nossa, cara. Nossa, que animação, meu. Eu, não, porque comer de manhã aquele hambúrguer de ontem meio-dia é tenso. Quero só ver como vai estar o gosto. Porque eu lembro do McDonald's, não tava bom de manhã. Nossa, gente. Comer hambúrguer de manhã. De café da manhã, muito estranho. E nada de ir pra academia, né? Hã? E nada de ir pra academia. Eu tô malhando a boca. Malhando a boca, então tá. Vamos lá, vamos. Vamos lá, gente. Então, vamos lá. Que tal o nosso lanche delicioso? O Ia tá fazendo aqui o café dele? Porque ele pode, né, gente? Eu não. Então vamos lá, ó. Vamos jogar aqui o nosso lanche. Esse é do que, amor? Esse daí é um múlter, igual o mesmo lanche. Igual, o mesmo lanche. Ai, meu Deus. É muito estranho comer esse treco de gigante de manhã. Vou abrir aqui pra gente dar uma esquentada pra ver se melhora a situação, né? Ó, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o hambúrguer, ele tá assim, ó. Ele já tá frio. Tá vendo? Ai, vamos lá. Aqui está quentinho já. Ai, tá pelando. Ó, tá bem quente o hambúrguer. Nossa, ele tá com uma cara boa. Tá com uma cara boa. Mas, sei lá, gente. Eu não sou muito fã de comer salgado de manhã. Não tô acostumada. Então vamos tentar comer. Torcendo pra eu não passar mal. Foi, né? Porque o hambúrguer foi feito ontem meio dia. Já faz 24 horas, praticamente. Então tô torcendo pra não ficar mal. Vamos lá. Tomara que eu não fique enjoada, tá? Porque o cheiro tá meio tenso. É que, gente, eu juro. Eu não sou acostumada a comer salgado de manhã. O Lili come omelete de manhã. Nossa, adoro. Lá que tá a gente comendo bacon de manhã. Gente, eu não consigo comer salgado de manhã. Eu adoro. Eu prefiro comer pão com queijo e presunto, sabe? Eu não consigo comer comida salgada. Mas vamos lá. No um, no dois, no três e... Uma bocada grande, eu quero ver. Gente, eu ainda penso. Vamos lá. Ah, não. Não faz, cara, assim. Tá gostoso. Ai, mas de manhã é muito bom. Não, não, não. É bom, é bom. Eu acabei de acordar. Meio dia é bom, jantar é bom. Mas de manhã... Dá uma mordida aqui. Eu adoro, cara. Meu Deus, você deu uma mordida gigante. Que delícia. Eu tenho que comer tudo, né? Tudinho. Tá muito bom o lanche ainda. Eu não gostei de comer tudo. Come, vai. Aqui está o hambúrguer. Não consegui comer tudo, tá, gente? Ó, ficou menos da metade, vai. É que eu tenho muito medo de passar mal. Então eu não vou comer mais o resto. Porque eu também não tô com fome. Então, ó, sobrou um pouquinho. Não consegui cumprir 24 horas 100%, mas 99 consegui. Confesso que todos os lanches estavam melhores do que o do McDonald's. A conclusão filéu, né? Porque no lanche da manhã do McDonald's tava com muito gosto, assim, de carne, plástico. Tá muito estranho a sensação de comer. E esse do Burger King tava tranquilo, assim, sabe? Só realmente porque eu não sou fã de comer salgado de manhã. E, gente, espero que tenham gostado aí desse desafio. O que vocês acham de fazer um 24 horas só comendo doce, hein? Comenta aqui embaixo se vocês querem 24 horas comendo doce. Isso vai ser tenso. Muito tenso. Então é isso. Espero que tenham gostado. E fiquem com Deus. Um super beijo. Amo vocês. Fui. Tchau.